E olha só, a nossa convidada desta semana do Intimidades é uma jornalista. E isso é a Lilian Campos que está aqui com a gente, diretamente da Esmaçaro. Você que tinha aquelas curiosidades, né? Ela com esse jeito dela todo nobre, todo fino. Hoje nós vamos invadir a intimidade de Lilian Campos. Lilian, seja bem-vindo ao nosso espaço Intimidades. Obrigada, meu, pelo convite, viu? Estou aqui assim com o coração na mão, mas eu sei que essa entrevista vai ser muito boa. Com certeza. Eu vou começar falando de um grande amor da sua vida que a gente já descobriu. E através das redes sociais a gente tem acompanhado o seu trabalho, belíssimo trabalho seu. Mas assim, a partir de quando surgiu esse amor pelo balé? Ah, nossa, o balé é um grande amor mesmo. Olha, quando eu era adolescente, há muitos anos atrás, né? Eu fiz balé por 15 anos, né? Me apresentei no Teatro Castro Alves e tudo mais. E aí, né? Casei, vim pra feira e tal. E devido ao corre-corre da gente, o balé sempre ficava em último plano, né? E sempre procurando alguma coisa assim que tivesse alguma coisa de balé na cidade. Aí apareceu uma escola de balé em feira que abriu o balé adulto, né? Aí eu fui fazer a aula e já estou lá há três anos. Me apresento no Centro de Cultura Amélia Mourinho no final do ano. E assim, eu digo que meu balé é minha terapia. E incentivo a todo mundo fazer, viu? Porque não tem idade, não. Por falar em balé, assim, a gente tem acompanhado também a sua vida, né? Que eu acompanho todos os passos da Lilian Campos. Até porque o seu blog é um blog muito... Vou falar na linguagem da gente aqui da TV Geral, que é de internauta estourado, que é a nossa linguagem. Então, assim, a gente está sempre acompanhando e percebe que seus filhos vão acompanhar suas apresentações. Você está lá no espetáculo com uma grande artista, eles de plateia acompanhando tudo. Não só filho, como o neto, meu neto Enzo, de seis anos, ele veio para a minha apresentação um ano passado e comentou com todo mundo Sua avó não faz balé, não é? Porque a minha faz, tipo assim, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E meus filhos são uns grandes incentivadores em tudo que eu... Minha vida profissional, o que eu gosto de fazer e meu marido também. Eu tenho uma família que me apoia em tudo, graças a Deus. Nós estamos falando de paixão, falamos do balé, mas assim, o jornalismo também é uma grande paixão sua. É, sim, é uma grande paixão. Engraçado meu, que eu comecei na área de jornalismo como colunista social do jornal Tribuna Ferenci, né? E eu digo sempre, na minha formatura, inclusive eu comentei, que eu tive dois padrinhos. Na área de jornalismo, Valdomiro Silva, e na área de radialismo, que eu sou radialista também, Dilson Barbosa. Então, assim, ele foi um convite para assumir a Tribuna Ferenci. A gente fez um programa de TV lá também com eles. E depois eu comecei no rádio. Aí, do rádio, aí pintou aquela coisinha assim, porque você não faz jornalismo, né? E foi assim, foi uma coisa vindo, uma coisa chamando a outra, chamando a outra. Eu acho que eu já tinha também uma veiazinha assim, que dava para a coisa, entendeu? E eu amo fazer jornalismo. Faço assessoria de imprensa, trabalho com assessoria de imprensa. E assim, agora eu acho que o jornalismo tem que ser um jornalismo que você vá procurando sempre se aperfeiçoar. Porque se você ficar sem estudar, você vai ter que estudar sempre. Mesmo na área de jornalismo. Eu posso comentar aqui, na época da faculdade, eu me lembro que algumas pessoas comentaram assim, poxa, a Ilha está fazendo jornalismo e ela deu um tempo, ou trancou as matérias para poder fazer o curso de radialista. E a gente percebe que é o seu grande amor pela comunicação mesmo. Exatamente. Eu sou apaixonada pelo rádio. Apaixonada. Devido a minha agenda muito atribulada, não dá para eu voltar realmente a fazer um programa, né? Porque eu tinha um programa na Rádio Sociedade, mas era só os sábados. E assim, quando eu fazia uma participação especial no programa de Dilso Barbosa, por dois anos, foi disso que disse, Lília, por que você não faz o curso de rádio? Só que na época, o EF, eram seis meses, né? Mas tudo na vida a gente tem que ter um sacrifício, né? Eu disse, ó, vou trancar o jornalismo e vou fazer o de radialista, porque só eram de dois em dois anos, né? Aí, não me arrependo, não. Pretendo voltar à rádio, pretendo mesmo. A gente está com um projeto aí, daqui a um ano, mais ou menos. E assim, eu estou cheia de projetos, né? Aliás, eu sou muito inventiva. Então, assim, pretendo... Estava conversando ali há pouco com o Djalma Ferreira e ele me perguntando sobre baile de máscaras. Talvez a gente volte. Talvez a gente volte com camarote próximo ano. Tem algumas novidades aí que eu não posso falar não, mas assim, muita coisa boa vem aí. Eu já ia entrar nessa parte da Lília, né? Que ela é uma empreendedora nata, assim. E a grande responsabilidade, os grandes eventos que você tem feito em Feira de Santana, a credibilidade que você tem perante os empresários, os políticos. Porque os grandes eventos, as grandes inaugurações, tem o nome e a assinatura sua. E a gente pode acompanhar isso no seu blog mesmo. Não, eu sou muito perfeccionista em tudo que eu faço, né? Então, eu tenho pessoas que trabalham comigo nesses eventos, na parte também do blog, que até dizem, você é muito cri-cri, mas eu acho que você tem que ser perfeccionista, porque é seu nome que está em jogo, né? Então, assim, nos eventos mesmo que eu faço, eu procuro dar ao meu cliente o que eu gostaria para mim, entendeu? Então, assim, tudo que eu prometo eu cumpro. Eu faço até mais o que está no papel, eu acompanho o início, o meio, o fim, ligo depois, mando relatório. E isso cria o quê? Uma até fidelidade desse cliente, né? Então, assim, o que eu digo aqui para você e para o pessoal que está vendo a gente, tudo na vida que você colocar, você mesmo, eu acompanho o seu trabalho também, lembro de você na faculdade. Gente, lá tem crescido muito o meu. Eu fico orgulhosa de ver o seu crescimento profissional, por quê? Porque você está procurando sempre se melhorar, né? Então, assim, quem procura se melhorar pode ter certeza que vai ter sucesso na vida. Pode não ter a conta bancária recheada, mas que sucesso vai ter, pelo menos interior. Por falar em sucesso, eu, antes de entrar nessa parte de sucesso, a gente, quando a gente se relaciona aos nossos convidados do Intimidades, é porque são pessoas realmente públicas, pessoas que a gente sabe que quem está lá do outro lado quer saber um pouco mais. E estar aqui com você para a gente hoje é um privilégio, principalmente para mim, que tive a oportunidade de fazer parte de outra turma na faculdade e ter me formado ao seu lado. A gente viu a sua preocupação. Nós estamos muito no palco, viu, gente? Diga, decidir passar de cair no palco. Eu não ia contar isso. Eu não ia contar que ela caiu, mas ela caiu com classe, que isso que é importante. Que até me perguntaram assim, estava na coreografia dela, essa queda? Então, assim... A gente pode recordar isso, não é? Verdade, verdade. E, assim, nesse momento, eu até entendi. Eu falei assim, poxa, mas eu queria formar com minha turma, não deu para formar, e eu me formei com outra turma. E, assim, acho que para mim o grande presente foi ter te conhecido. E naqueles momentos que a gente ficou ali no camarim, né? Tomando aquele pró seco, batendo aquele papo, eu pude conhecer um pouquinho de você. Vi que você é uma pessoa muito humilde, uma pessoa, assim, muito carismática. E que seu sucesso é fruto disso. Tem gente que ainda me acha metida e antipática, mas depois que me conhece, vê que eu não sou assim, gente. Eu sou uma pessoa simples. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de uma qualidade minha. Eu sou uma pessoa que eu sou humilde. Hoje eu trato do porteiro ao chefe de uma empresa da mesma forma. Porque eu acho o seguinte, você tem hoje, você pode não ter amanhã. E todo mundo, para mim, é igual. Eu acho que a gente tem que ser assim com todo mundo. Olha só, eu gostaria de saber qual a sua religião, se você segue a religião. Não sigo religião, assim, totalmente católica. Eu sou católica, mas, assim, tem uma coisa no espiritismo que me atrai. Nunca fui buscar, não, entendeu? Mas saio todo dia de casa, quando eu desço a garagem do meu prédio, agradeço a Deus pelo dia que eu vou ter. À noite, agradeço a Deus pela saúde dos meus filhos, do meu neto, de meu marido, de minha família inteira, entendeu? Tudo no evento, eu não faço nada, assim, pego todo o meu pessoal da mão e fazer uma oração. Eu acho que você estar com Deus dentro do seu coração, que é o que vale a pena. E qual é o seu signo? Sou Libra, eu faço 22 de outubro. Você se identifica com o signo? Me identifico, eu sou Libriana total. Total, Libriana é aquela pessoa expansiva, comunicativa, que quer que todo mundo esteja bem, se preocupa com todo mundo. Agora eu estava no almoço, antes de vir para cá, que aí o pessoal fez, Lília, não, Lília resolve tudo, porque ela é que toma conta da gente, eu tenho essa coisa, né? Na pós-graduação que eu fiz em Salvador, eu fui por unanimidade na turma, dizendo que eu era a pessoa que mais se doava a todo mundo. É meu isso, meu marido disse que eu sou muito entrona, mas não tem jeito, é meu mesmo, é da minha pessoa. E quando é para fazer o bem, eu gosto até de ser entrona mesmo. Na verdade, você nasceu com uma estrela para brilhar, isso é fato. E a gente fica muito feliz por você, de certa forma, você representar a nossa cidade, Feira de Santana lá fora, com seus eventos, seja na área de jornalismo, seja nos seus eventos particulares que você faz da sua empresa. Mas assim, tem alguns baixinhos, né, que faz parte da jornal do Estado, que não é baixinho, que a gente também não é tão altinha, mas assim, quando eu comentei assim, eu falei com o Lília Campos, ah, Lília Campos, Disney, viagem, conta para a gente assim, você sempre tem feito essa parceria, em ter levado essas pessoas para lá, e comentaram com carinho, muito lindo também, eu gostei. Nossa, eu também faço isso, viu gente, eu levo crianças e adolescentes para a Disney, mas só que agora eu já estou trabalhando com o pessoal adulto, não porque nada a ver com que eu tenha nada contra mais não, mas assim, dá muito trabalho você levar, a gente levava 200 a 300 crianças, eles morrem se chamar de criança, adolescentes para a Disney. Mas eu faço esse trabalho, eu vou agora dia 28 de outubro e volto dia 6 de novembro, mais ou menos assim, aí vou levando, até agora tem 5 mulheres, aí já é o décimo ano que eu vou a Orlando, né, então assim, é uma coisa, lá eu digo que Orlando, a Disney, é para qualquer idade, vai fazer 10 anos agora que eu vou a Disney, e toda vez que eu entro naquele Magic Kingdom, eu me emociono, na parada mesmo, as lágrimas vêm aos olhos mesmo, então eu digo assim, é uma viagem que eu faço com todo prazer, é como se fosse uma coisa de energizar, sabe? Eu vou nas montanhas russas, eu vou em todos os brinquedos, me molho, e caiu na piscina, e nado com golfinho, morro de medo de mar, mas nado com golfinho. Então assim, eu amo, e assim, na época que eu levava as crianças e os adolescentes, é uma energia que passava para você muito grande, mas de 3 anos para cá eu só estou levando mesmo adulto agora. Você está falando de brincar, de Disney, como foi sua infância, Lilia? Ah, maravilhosa, minha infância foi uma infância que não existe hoje, né? Eu morava em Salvador, em Brotas, numa casa assim, de dois andares, somos quatro irmãos, minha mãe tinha casa de praia em Itaparica, que a gente via de navio, gente, imagine, né? Imagine a minha idade, ia de navio, não ia de ferro, a gente ia em dezembro e voltava em março, né? Passava três meses, eu voltava quase na cor de regi. Assim, escurinha, escurinha. E todo mundo assim, a minha casa assim, todo mundo conhecia a casa na ilha, em Ponta de Areia, como a casa de que tinha mais jovem. Então, assim, eu tive uma infância maravilhosa, de pé descal, jogando baleado na rua, e minha mãe sempre foi uma mulher muito, muito, que deixava, as mulheres da minha casa são muito independentes, os homens não, são mandados pelas mulheres, espero que meus irmãos não assistam essa reportagem, mas as mulheres da minha casa são muito independentes, minha filha é de uma independência fora do comum. Então, minha mãe passou isso para a gente, a gente brincava na rua, se o menino desse um tapa na gente, a gente tinha que ir em cima dele e devolver aquela coisa que ele fez com a gente. Então, assim, eu vivi muito minha infância, e meus filhos viveram também muito a infância deles, sabe? Então, hoje em dia eu vejo que as crianças hoje não curtem muito. Bota logo um tablet na mão, e o videogame, e deixa também a violência, também hoje é outra, né, Mel? Então, assim, mas existem os condomínios, eu acho que hoje em dia os pais têm que repensar sobre essa coisa do viver criança. Van, posso falar com intimidade com você? Van, Lilia, realmente é top, tá? É chique. E a de navio, imagine, tá? Chique, chique. Lilia, eu gostaria de invadir a tua intimidade, assim, eu sei que você é casada, mas, assim, o amor, a família pra você, assim, você sempre deixa bem claro isso nas suas postagens, a grande importância da sua família. É, eu sou casada há 24 anos, faço 25 o próximo ano, né? E, assim, vim pra feira exatamente o tempo que eu tenho de casada, já sou cidadã feirense, que recebeu o título, amo Feira de Santana, como também amo Salvador. E, assim, meu marido, ele é bem mais velho que eu, mas eu digo sempre ele, assim, você tem um pensamento de um homem jovem, porque ele foi que mais me incentivou a fazer a minha faculdade, a fazer radialismo. Ele nunca vai comigo nos meus eventos, porque eu não posso dar atenção, então eu não o levo. Mas ele sempre pergunta, como é que foi, quando eu faço um evento de desfile, o que foi? Ele sempre diz, como é que foi? Foi como você queria? Aí, me dá um abraço, parabéns. Meus filhos nem se falam, né? Eles são grandes incentivadores. Minha filha é o oposto de mim. Eu adoro o microfone, ela não suporta. Mas também trabalha com eventos em Salvador, né? Há muito tempo. E meu filho, eu tenho uma filha de 30 e um filho de 19. Ela trabalha com boate, ela gerencia uma grande boate em Salvador e ele faz arquitetura em Salvador. Então, eles são grandes incentivadores. Sempre que podem me acompanham, sempre que podem estão comigo em tudo que eu faço, entendeu? Como meu filho fala, até pagando mico ou não, a gente tentar com minha mãe. E meu neto é um grande incentivador. Eu, graças a Deus, e tem uma mãe que é uma guerreira. Meus irmãos, nós somos muito unidos. Eu acho que família tem que ser isso. A união faz com que você tenha sucesso em tudo na sua vida, né? O apoio. O apoio é muito importante. E eu tenho isso na minha família, graças a Deus. A gente só fala de paixão. Não tem como citar, não ser paixão. O blog da Lilia é um sucesso. Você mantém um público super fiel. Dá tanto, meu. Tanto que você não tem nem noção. Mas eu não posso falar que é surpresa. Nós vamos voltar, né? Para poder saber essas grandes novidades do blog da Lilia. Mas como é você manter um blog com vários acessos, né? Assim, estourado de tantos acessos. Um público totalmente selecionado. Eu diria que é um nicho de mercado que acompanha o seu blog. A gente vai fazer essa mudança no blog exatamente por causa disso, né? O blog é uma coisa que você fica muito preso à questão só da moda, né? Do comportamento. E a gente, eu vou só adiantar que a gente vai mudar agora para um site. E o site a gente vai ter, a gente vai falar de moda, vai falar de vários assuntos. Mas também assuntos ligados à cidade. Como coisas da prefeitura, como problemas na área de saúde. A gente quer abranger mais. Mas tendo também, vai ter uma coluna minha de comentários, de críticas. Críticas, mas querendo que seja o melhor para a cidade. Então, a gente vai estar tendo o maior trabalho aí, nessa mudança do blog para o site. Porque, pelo meu perfeccionismo. Então, quando minha presença, não, não é ainda assim que eu quero. Eu quero assim, assim, assim. Acredito que até outubro esteja já o site que a gente aí vai fazer um camarote de próximo ano. Já com o site de Lília Campos. Nós vamos estar lá grudadinhos para saber todas as novidades. Eu vou deixar a Lília tomar um pouquinho de água. Porque preciso fazer uma pergunta para ela muito interessante. E que é realmente entrando na intimidade. Tchau, tchau, tchau. Olha só. Depois dessa água refrescante, você falou meio a intimidades, a intimidades. Mas, todos, a gente pergunta. Eu não posso já te perguntar para você. Quando foi a sua primeira vez? Nossa! Tem tempo, viu, gente? Tem tempo. Foi com o pai da minha filha. Porque eu sou casada pela segunda vez. Eu tinha 17 anos. E engravidei na minha primeira vez. Nossa! Lília foi quase igual a mim, você acredita? Meu pai da minha filha dizia assim. Gente, a gente não deu sorte na primeira vez. Mas não, deu sorte sim. Minha filha é uma benção. Mas foi com o pai da minha filha aos 17 anos. Que hoje em dia não é nem nova, né? Mas no meu tempo, era muito novinha. Olha só. E qual foi o lugar mais inusitado que você já fez amor? Ah, deixa eu ver. Ah, em Veneza. Veneza. O meu marido. Que a gente fez uma viagem linda pela Europa. E aí a gente foi no restaurante, voltamos para o hotel. A lua estava linda. E aí na varanda começou e foi em Veneza. Eu não falei que ela é chique, gente? É chique demais em Veneza. Só não foi numa gôndola, foi no quarto do hotel. Olha, o compadre Walsh, você agora deve estar morrendo. Porque não é só você que é chique não, hein? Que fez amor indo para o Japão no avião. Ah, nossa. Dentro do avião? Não. Nunca fiz dentro do avião, viu? Lília, você já recebeu algum presente inusitado do seu esposo, de algum namorado, assim que você se surpreendeu? Bem, recebi um presente de meu marido. Namorado, não. Nada assim, diferente, não. Mas meu marido eu recebi uma vez. Eu estava até assinando a coluna social do jornal Noite e Dia. E Zé Coel fez uma festa no Flete Maria Quitéria, né? Para apresentar a coluna. E aí o rapaz fez assim, Dona Lília, estão lhe chamando lá fora. Eu disse, mas eu não posso ir, estou recebendo os convidados. Não, mas estou recebendo os convidados. Foi que tem um presente para a senhora. Quando eu cheguei, tinha um carro. Todo de lacinho, né? E meu marido disse que eu sou mandona, que no outro dia eu fui na concessionária e troquei o carro que eu não gostei. Eu estou sem palavras. Não falei que era chique? É chique, minha filha. Minha amiga Lília Campos é muito chique. Ele disse que eu sou mandona, meu. Como é que a pessoa troca o carro? Mas ele me deu um carro de duas portas. Eu sou um carro de quatro portas. E para trocar esse carro foi um parto. Mas eu consegui, graças a Deus. Olha que presentinho, bem singelo, hein? Foi lindo, estava todo de lacinho. Estava ele e meu filho junto do carro. Eu me chorei para me acabar. Todo mundo que estava para o lançamento da coluna foi lá para fora. Foi um dia de festa, foi um dia de festa. Olha só, tem algumas perguntas aqui. Eu vou abrir aqui a caixa. E aí você pode pegar uma pergunta para a gente te ver. Eu leio? Não? Eu que vou ler. Você é uma pessoa super conhecida. Você já levou uma cantada assim que de repente você... Meu Deus! Ai, meu Deus do céu. Já? E até as cantadas eu conto ao meu marido, viu? Eu estava no shopping daqui... É para contar a cantada? Eu estava no shopping daqui e um homem, né? Na hora que eu entrei, eu vi que ele estava me olhando, né? Aí eu entrei na loja e tal e tal. Quando eu saí, alguém fez... Ei! Ó, caiu um negócio no chão. Aí eu olhei e disse... Não, não é meu não. Ele fez... Caiu meu cartão. Aí eu fiquei assim... Ah, tá, obrigada. Ele fez... Você vai me ligar? Eu disse não. Aí peguei o cartão, rasguei e fui me embora. E esse homem me acompanhou o shopping inteiro até que eu tive que ir embora, né? De vez em quando eu me bato com ele. De vez em quando. Graças a Deus que é de vez em quando. E assim, foi uma coisa assim que... Contei a meu marido. Meu marido disse... Quem é ele? Eu não tenho a mínima ideia. Mentira. De vez em quando é melhor você nem contar para não criar até um problema. Mas assim, achei... Ele não sabia que eu era casada e tal. Eu vim usar aliança há pouco tempo atrás, né? Porque eu acho que não é um anel que vai dizer nada. Mas assim, ele não foi desrespeitoso. Ele tentou. Ele viu que não dava e eu fui me embora e tal. E já recebi uma também interessante aqui em feira também. Que um homem me seguiu no carro. Eu achei que era um assalto. Eu pronto, meu Deus, que eu vou ser assaltada. Quando ele fez... Abra o vidro. Eu, meu Deus, eu vou ser assaltada. E eu abri. Ele jogou o cartão dele. Me ligue. Eu disse... Xinguei ele, tudo que foi em nome, né? Contei a meu marido. Ele, que carro foi? Eu disse, nem me lembro que carro foi. Mentira. Eu sabia que carro era. Mas é melhor não contar. Então, essas coisas assim acontecem, né? Com mulher, com homem. Mas depende o quê? Da sua postura, né? De como é que você vai reagir. Até as cantadas dela é chique, viu, gente? O cartão caiu. Mais uma pergunta, Lilia. Ai, meu Deus do céu, essa intimidade tá problema, viu? E eu perguntei se ia ter perguntas picantes. Olha só. Eu poderia te perguntar o que é fama pra você. Mas eu vou te perguntar o que é sucesso pra você. Que eu vejo você como uma pessoa de sucesso. Já falei que você é uma pessoa super respeitada pela sua credibilidade. E o que é tudo isso pra você? Que você construiu realmente o seu nome? Ó, Mel, tudo isso pra mim eu encaro como normalidade. Eu não sou uma pessoa famosa. Eu não sou uma celebridade. Eu sou uma pessoa que eu sou conhecida na cidade. Pelo meu trabalho. Pelo formato como eu ajo com as pessoas. Outro dia eu tava numa loja do shopping. E tinha uma mulher me olhando atrás de um provador, né? Eu disse, meu Deus, essa mulher tá me olhando. Por que? Hoje em dia tudo é de pista de assalto. E ela me olhava, ela me olhava, ela me olhava. Aí chegou uma hora que ela chegou perto de mim. Aí ela fez assim, você é Lilia Campos? Eu disse, sou. Nossa, eu sou sua fã. Quer dizer, eu tomei aquilo como um susto. Porque minha fã, eu não sou pessoa famosa. Eu não faço nada demais. Mas assim, ao mesmo tempo, lhe deixa feliz. Porque se eu não fizesse um trabalho bom, eu não teria uma pessoa daquela que me via como sendo minha fã, entendeu? Então assim, pra mim é isso. É a credibilidade do meu trabalho. É você fazer a coisa certa. É você tratar as pessoas bem. É você ser reconhecida. Não no local que você vai. Reconhecida pelo que você faz. Isso pra mim que é fama. Então você é famosa, Lilia Campos. Mais uma pergunta. Ai, meu Deus. Vem essa caixinha, vem a caixinha de surpresas. Hum, intimidades. Qual a parte do corpo que você mais gosta? Ah, minhas costas. Acho minhas costas lindas. Então eu, inclusive, uso muito a roupa com decote. Nada exagerado, não. Mas até pela postura que eu tenho do balé e tudo, eu acho minhas costas muito bonitas. Nossa, as costas. Mais uma pergunta. Nossa, tadã. Então pode perguntar com a bancária. Lilia, esse é um momento que a gente costuma divulgar bastante. Porque a gente, no nosso dia a dia, no nosso corre-corre, seja com a nossa família, com os nossos amigos, às vezes a gente pode cometer alguma falha, algum detalhe, até pela correria mesmo, para ser despercebido algumas coisas. Existe alguém que você gostaria de pedir perdão? Alguém que eu gostaria de pedir perdão? Não. Eu sou muito autêntica com minhas coisas, sabe? E quando eu, se eu fizer alguma coisa com alguém, pode ter certeza que eu já pedi perdão a essa pessoa. Não tem não. Não tem. Eu procuro não magoar as pessoas, procuro não ferir, procuro. Eu sou muito dada, me preocupo muito com o outro. O que eu não quero para mim, sempre ensinei aos meus filhos. O que você não quer para si, não deseja aos outros. Sempre. Então assim, no meu lado profissional eu faço isso, no meu lado pessoal, no meu lado família. Então, não tenho ninguém mesmo, não. Você tem alguma mania? Mania? Não, também não. Eu tenho assim, eu durmo super tarde, então assim, eu sempre assisto algum programa de TV a cabo, algum filme. Não tenho mania não. Só de manhã, toda manhã. Não faço sem meu, me protejo sem eu. Isso, para mim, não é isso da mania. Mais uma pergunta? Ah, não. Ai, meu Deus. Faça uma pergunta para a apresentadora. Essa que eu me acabo. O microfone é seu. Gente, vou fazer uma pergunta para ela. Agora eu tinha que ter me falado sobre onde eu ia perguntar. Eu ia pensar. Deixa eu ver. Mel, você agora, na sua trajetória que eu venho acompanhado, né? Você na sua área de comunicação, agora na TV geral, com o seu programa Intimidades, fez, arrasou na Micareta. Eu vi um dia, lá no dia que eu participei da Micareta. Como é que você se sente hoje, profissionalmente? Você está realizada? Você tem planos para o seu futuro? Nossa! Ela não perguntou do Intimidades, não. Que ótimo, viu, Lilia? Por isso que é bom uma jornalista, viu, gente? Para fazer pergunta. Lilia, assim, a gente que gosta de comunicação, a gente respira e vive comunicação. Então, eu posso te dizer, assim, até pelo próprio mercado mesmo, assim. Hoje eu estou realizando um grande sonho. Que, assim, eu fiz teatro muito tempo, sempre fui da música, sempre fui da dança também. Já dancei em trio, já fiz um monte de coisa. E, assim, estar hoje na área de comunicação, para mim, é um grande sonho realizado. Porque a gente está nesse meio, a gente está com essas pessoas. Então, assim, e a TV geral tem me dado essa oportunidade. Já estou há seis anos na TV geral, com outros projetos. E o Intimidade hoje é um programa meu, assim, que é minha cara, que eu sempre tive vontade. Eu sempre comentei, assim, outras redes por aí, a nível nacional. Tem vários programas que descobrem a intimidade das pessoas. E eu queria ter a oportunidade de conhecer as pessoas próximas a mim, uma Lilia Campos, né? Que todo mundo gosta, todo mundo quer saber quem é. Então, assim, eu me sinto hoje muito realizada e estou muito feliz com a Intimidades. E eu fico feliz por você, viu? Porque a gente que acompanha ela esses anos todos sabe a dureza que é, a batalha que é. E eu desejo de coração que você tenha muito e muito sucesso aqui e em toda a área que você estiver na área de comunicação. Eu que te agradeço. Infelizmente, o nosso Intimidade está chegando ao finalzinho. E eu tenho os meus parceiros que estão sempre comigo. Tenho a IES Bahia, que me investe ali na Campos. E a IES Bahia mandou um representante hoje, porque sabendo que a nossa convidada seria a Lilia Campos, que entende tudo de moda, mandou... O gerente de marketing da IES Bahia para entregar hoje o brinde para você. Vou chamar aqui o Júnior Mendes, que é o gerente de marketing da IES Bahia, que trouxe um brinde para a minha amiga Lilia Campos. Um presentinho da minha IES Bahia. Obrigada por esse mimo. Adorei. Tem que abrir? Tem que abrir. Oi, gente. A gente veio fazer entrevista. Aparece na TV e ainda ganha brinde. É chique demais. Adorei. Adoro receber presente. Também adoro dar, viu? Olha, gente. A gente agradece muito. Gostaria de mandar um grande beijo para a Adriana da IES Bahia. Mandar um grande beijo para o Júnior Mendes, que está sempre me vestindo. Gostou? Adorei. Júnior, obrigada. Obrigada a IES. Gente, vou ficar linda, viu? Em régeno, vou ficar linda. Obrigada, viu, Mel? Obrigada, Júnior. Olha, adorei participar do seu programa. Ainda não acabou. Ah, ainda não? Tem mais brinde. Para aproveitar, não. Não vou deixar você sair daqui, amigo Júnior. Gente, olha, os meus looks são escolhidos pelo Júnior Mendes, meu amigo, que também está realmente... Esse vestido. Lindo esse vestido. E eu gostaria de agradecer, em nome da IES Bahia, em nome do programa Intimidades, tá? Aqui a Esmaçaro está sempre com a gente, mas em especial pelo carinho e dedicação que você tem no meu programa. Não, com certeza, Mel. Vestir você é um espetáculo, né? Um corpo desse lindo, maravilhoso. Tudo fica bem, não tem muita dificuldade, não, viu? Eu que agradeço. Mas tem mais brinde. Vou pedir agora a produção para trazer aqui o brinde da B2, Moda Íntima, que está com a gente. Lilian mandou aqui uma surpresinha para você. Para você também. Eu vou até tirar a caixinha do Intimidades aqui. Para abrir espaço. Pode. Deixa eu ver se esse é o seu. Só um minutinho. Produção. Esse é o da Lilian. É o da Lilian. Não, é um código que a gente tem, Lilian. Deixa eu tirar essa caixinha. Eu também adoro, adoro dar brinde nos meus eventos. Eu vou ser, meu Deus, o que é isso? Essa é uma linha top, né? Que eles têm lá na B2, porque lá não é só roupa íntima, não, tá? Legal, gente. Agora tem mais um aqui. Eu acho que é um conjunto. Não, é um conjunto. É uma camisola. Uma camisola. Só meu marido pode ir. E o que é isso? Alguma coisa para apimentar. Ai, meu Deus, para apimentar. Seu, meu marido também. Olha só, Lilian. Obrigada, obrigada. Ah, yes, obrigada pelos mimos. Adorei, gente. E assim, muito feliz, Lilian, de ter você aqui hoje com a gente no Intimidades. Muito feliz mesmo. Te agradeço. Quero dizer que a gente continua de portas abertas para você. É um prazer sempre que a gente recebe convite para estar acompanhando os seus eventos. E, de essa passagem, assim, você é uma pessoa, assim, sou sua fã. Sempre pode ser sua fã. E muito mais sucesso. Continue essa mulher criança que você é. Obrigada, meu. Obrigada a todos, a vocês da TV Geral, ao seu programa. Adorei, viu? Adorei, adorei tudo. Obrigada, Regi, que tem um carinho especial por ele, pelo convite. E um beijo grande aos seus telespectadores. E quero parabenizar você, que acompanhe o seu crescimento, acompanhe o seu programa. Sucesso cada vez mais. Eu acho, eu digo sempre assim, a gente não tem que ter inveja do nosso colega da comunicação. A gente tem que fazer todo mundo crescer, gente, junto, porque a gente está fazendo que nossa área cresça também com bons profissionais. Sucesso, querida. Deixa eu dar um beijo, viu? Sucesso grande. Obrigada. Tchau, gente. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadostado.com Folha do Estado, renovado. Você mais informado. Acesse www.jornalfolhadostado.com